Fala galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, tô aqui pra agradecer vocês todos, porque vocês fazem do Azulejista, do canal Azulejista, das redes sociais do Azulejista, uma grande audiência. Pessoal, atrás de mim aqui no computador, ó, isso aqui são os gráficos, olha só, isso aqui, pessoal, é vocês assistindo os vídeos da gente, ó. Acabei de lançar um vídeo agora, pessoal, tá com 3 mil visualizações há uma hora atrás. Então, eu só tenho que agradecer a vocês por todas essas, por tudo isso que vocês me proporcionam do Azulejista e queria convidar vocês pra duas coisas. Primeiro, acompanhar o Azulejista em todas as redes sociais. Além do YouTube, nós estamos também no Facebook, na fanpage do Azulejista oficial no Facebook e no Instagram, arroba o Azulejista também. Segue a gente em todas as redes sociais, porque a gente posta coisas diferentes em cada uma delas pra você não perder nada que o Azulejista faz. Entra nas 3 redes sociais e se inscreve. A segunda coisa que eu vou pedir pra vocês, pessoal, é a seguinte, muita gente manda mensagem pra mim, Franz, eu aprendi um pouco com você, aprendi técnicas legais com você, tô usando aqui na minha obra. Deixa nos comentários aí embaixo, pessoal, as técnicas que você tem aprendido com a gente, tem usado no seu dia a dia, que tá te ajudando pra mim entender o que tá ajudando você, pra mim fazer mais conteúdo bacana pra te entregar nessas 3 redes sociais. Eu preciso saber o que tá ajudando vocês, pra mim construir mais coisas boas aqui pra vocês, pra trazer mais conteúdo bacana pra vocês, pra que vocês possam aí aperfeiçoar cada vez mais a nossa profissão de Azulejista, que é uma profissão batalhadora, uma profissão maravilhosa. A melhor área da construção civil, diga-se de passagem, é a construção, é a área do acabamento. E, pessoal, nossos vídeos têm ajudado as pessoas. Além do nosso curso também, os meus alunos estão muito satisfeitos. Explodiu, pessoal, a adesão ao curso nessa pandemia. Muita gente que tava em casa, precisando fazer aquela reforma, veio falar comigo, comprou o curso, tá fazendo sua reforma, tá mandando os vídeos pra mim. Em breve eu vou postar vídeos dessas pessoas que estão fazendo o serviço na casa delas. Então, se as nossas dicas, se as nossas técnicas têm ajudado você, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim quais as dicas, quais as técnicas que você pegou com a gente nas redes sociais do Azulejista que ajudou você, pra que eu possa produzir conteúdos melhores, cada vez melhores pra vocês. E tenho a apenas agradecer a vocês por tudo que vocês me proporcionam, tá bom? Isso aqui é uma prova de que o nosso trabalho tá sendo bem feito e que vocês estão reconhecendo isso e estão dando esse feedback pra mim. Pessoal, mais uma vez aí, ó, de coração, muito obrigado a todos vocês. Fui!